MÚSICA MÚSICA Allez mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle vidéo concernant la probabilité. Si vous avez compris, n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne. Alors, maintenant, nous allons commencer par le probabilité. La probabilité qui est la probabilité, c'est la probabilité, la probabilité. La probabilité que nous l'avons en être dans la baccalorie, c'est la básica 2 de la colonie. Contrées au examen du baccalorie, c'est général par l'arrière mais le français. e isso é um trabalho que eu acho muito bem detalhado para a taxa do BAC então vamos dizer, como o BAC tem a esperança ou a variança ou o cartão aqui então vamos ver aqui os parâmetros e vamos ver como a taxa do BAC como P2A União B, P2B, P2A Intersection de B Então vamos ver isso, vamos ver na lei Na lei da probabilidade, não pode ser muito mais legal Mas aqui na lei se querem ler, não vai te ler a lei normal ou a lei da lei Vamos ver agora para ver como eu trabalharmos Né? A propósito da propósito A propósito da propósito É uma previsão Ela é uma tecla Ela é uma tecla Ela é uma tecla Uma pósito Por exemplo, a uma tecla Pode ser economista Ou ou alguma coisa Para ser a tecla Por exemplo, você tem uma tecla é um prazer que você quer que você tenha um prazer uma coisa de previsão que você acha que o número é um prazer ou um prazer ou um prazer você pode ver que o número é um prazer o que você quer que você tenha um prazer Antes de continuar o dia bom, se vê que é um dia ruim de sus tira, segundo dia em cada dia, o dia em cinco hipster. Essa gente vai colocar seu fio de barriga e depois o três bairros. Para mais uma vez, é possível ver. Então, vamos começar a ver o análise de combinato à alibras. O análise combinato à alibras, o período de banho, o que nós observamos. Noi, no termo de bicarárea, o investimento de uma pessoa, é o próprio para que todos nós observamos o valor de qualidade que seja o fio de barriga. O que é um tempo de Penso de abriga, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. a então temos a palavra なんか a comunidade de uma barra vocêNews. Por exemplo, uma barra que não a marcar é esse assunto, é consistently um disco menos Brady. Não vai mais like a barra, quem eu seria? Não vai mais. Então, tipo dois assaltosства, certamente isso dá uma barra mágica da barra, é a barra negou a barra. Como dois assaltos assim, nada que dá uma barra de borraYaha. Uminaia começa jadi uma barra de hidratado. Esse é o entusias em conjunto na combinação eiece O por mindset Delta, a análise combinação. aqui. Agora, o que eu fiz aqui? Essa é a análise combinatória. Nós temos quatro técnicas. O que é? 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 O que? O que é? O que é? Como nós temosảnタensored mais? O que é? O dará? A ver reporter. Um PARA a ver spam en polishing oefen urm Então, é? Eu quero dizer, use印 a-merim objetivo... Novo!" Então, o terceiro de princíp de multiplicativa? Como é? Disse o país multiplicativo, se um experiência consiste a repetir. Quando ele está voltando, ele tem uma experiência que trabalha muito, o que trabalha muito, está voltando muito a placa. Essa experiência que trabalha muito a placa, Alguém é normal, eles ficam que estão de volta muito a placa. Nós temos que, por exemplo, um segundo vemos um positional noche noche tem umaẫu é princípio mas um termo na sua coragem tem uma alta senhora o qual é que temos aqui towne trovado o respire tem uma outra senha o qual é que vem para medir Beachating com coragem é um pelolessly magicos passou a melhor tempo É isso aí. Se uma experiência consta, a repetição, é a mesma coisa que eu vou sentir que eu vou sentir que é muito importante. Mas é muito importante. Porque eu não tenho muito resultado. Não, eu acho que eu não tenho muito interessante. Mas é que eu faço muito importante. Sim, sim. Vamos lá. O que é o retorno? O retorno é o seguinte. O retorno é a clasificação. A clasificação é a clasificação. A clasificação é a clasificação, que é uma clasificação sem repetição. Então, eu tenho uma forma de repete, porque eu não consigo repetir, para que eu não consigo repetir, e eu coloco uma forma de repeteção, e tenho uma forma de repeteção, para que você tenha aprendizado no mesmo. Mas o repeteção é um clasificação, uma forma de repeteção. Eu vou ver com vocês um exemplo para que vocês possam entender. Então, repeteção sem repeteção, qual é? Eu vou fazer um vídeo aqui, mas eu acho que não vou fazer um repeteção com o repeteção. P, vou fazer um prazo, não para obedecer a sua cultura, e a minha área é essa, e a minha área é essa. e a minha área é essa, a minha área é como um prazo. Então, eu faço um prazo, 5, por exemplo, 4. 4, que é a mesma coisa que a gente faz uma coisa como é que isso quer fazer? Tente no final, tentei que dia 1 milhão da 1 milhão Aqui, onde ela está? Você faz 1 milhão pãe em 4 milhão É uma coisa que ele faz 6 milhão e ela faz 7 milhão Como é que esta milhão? Vou fazer isso Depois disso, você faz 5 milhão Você faz 4 milhão 4 miliões são 4 miliões para 3 miliões para 1 miliões para 3 miliões para 1 miliões para 3 miliões para 3 miliões para 3 miliões para 4 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 mili O 4.3. O 4.3. O 4.3. Então, o 4.3. Então, ele acreditou a um 4.3. Mas isso que ele é só. O 4 é o 5.4. Então, ele é o 5.4. Então, ele é o 5.4. Ele é o 4.4. Ele dá 4.4. Ele dá 3.4. Ele dá 4.4. Ele dá 1.5.4. Número de 12 coisas, isso é difícil de falar de 12 coisas sobre 18. Para saber disso, podemos começar com a 3 4 7 3 7 1, essas são as 4, essa é a camada, é isso que eu preciso de 4 7 7 7 7 7 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 9, 8 8 8 8 9 8 8 9 11 8 Vamos lá, vamos lá, vamos lá agora vamos lá! Vamos ver com vocês como vocês estão nos livros, agora vamos ver um exemplo que vamos lá! Vamos ver um exemplo aqui, vamos lá, vamos ver o exemplo da minha exemplo. Vamos fazer o princíp multiplicativo, o princíp multiplicativo é uma técnica de uma técnica de uma técnica, então vamos ver o príncipe multiplicativo, vamos ver o arranjamento e vamos correr no final da convivência com a permissão nesse vídeo agora, nossa, que a gente vai prestar muito tempo do curso de escola para não esquecer de contar Thomas, para comer aqui, é isso que a gente vai precisar para ficar na acção repétisa que eu não vou usar é para ficar querendo me ajude a partir de novo já vamos ver a você vai mexer muito se você vai Johannes e vai ter feito muito tempo você vai criar muita lista os jogadores E é diferente que o levo, é uma forma que pode ser fechado. fio que vai para um beginningo. ou um exemplo, o levo. Tudo bem. Então aqui, vamos colocar o levo. Aqui, vamos para o levo. Aqui, o levo. O levo é muito bom. O levo o levo, 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 o levo. O levo, o levo, o levo e o levo. O levo, o levo, o levo, o levo. O levo, o levo, o levo. E de tiragem de tiragem com 2 tiras sucessivas, com o remis. Então, você pode fazer o remis. Com o remis. Com o remis. Então, você pode fazer o remis. Oтаки é saber que você se abra lender-se. Então, no terrorismo, se você agency com certifique que você seleciona o lingoff, outra forma como uma 것이 todas as c stefão que você ele deu, mas voltado-oязá-la. Devemos que isso também teve certo desafio. o FI orador viol State, o FI orador game studies, o FI,書so abaçado antes, o FI US é e significa essencial que我要 fazer Libra com uma conta de x ilh � posicionamento principal c o fI, da questão a Почему de remained mulha só de se requer naquils baisespace, o FI fait, como o FI,oga os telespectailsمكنamos, O que é o resultado ? Ou o resultado ? O resultado é como o resultado E o resultado? O resultado é possível O resultado é possível Então agora temos dois tiras hai dois tiras Isto é difícil ser a emphasizing da fronteira Vê o lado para o outro É ver ver a8 ou a2 Não é o que elas são febadas ou graças ou olha agora ável, é isso aí Existe, o que acontece nesse vídeo? Bom, vamos ver com a primeira forma para ver a relação à sua área Então, como eu fiz na primeira vez eu fiz a primeira vez na primeira, essa espalha na primeira esta espalha na primeira esta espalha na segunda, da outra eu fiz a outra vez na segunda eu fiz a primeira vez na primeira vez na segunda então eu fiz a primeira vez na segunda certo? exemplo eu fiz a outra vez em geehrte a minha primeira eu fiz a outra vez Euорdei para année. E saciçou um pouco sem Barry. Maravilha! Você interromou o clá��. Triste clá Es Coconut UV flakes E saciçou uma clá E aperta o clá spaced combina Então eu vou limpar o que isso coloca em uma planha Esse é o leuling Quando suchos l Inside is our remind them the c asks soe and the colours Mas agora possível escolher um gor May e passada Recharge um pra coromnaит a coromnação Veja lá de novo Vam despesa dos dos cms. Com aquela place de la clima E colocou lá burna E daqui E então colocou lá burna 구洲 por N devices Boa vendesse 集 around Aerossau 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 Brand Heather Você num e de novo Ter 받고 de novo Quando a 3- Game amentoischer Você é em uso Depois de doze Está nafecturas Então respondeu Por isso A partir das vezes Aqui foram feintes de lepr words bleu. Ze eigentlich struggles no planto. Então. Este terá nome no你說 what the Sistema oleh coeur. E apenas depois sem vergonha, E o máximo sem vergonha, A menos aqui debaixo no sujeuro. feiti sobre ele. E por isso este militar é falado un referente no nord quartas, e não mais Breno aoけど também. Então fica aqui naOMANDA a Beira com esse, que vem se rica o seu liver, Então, Sim, esse vídeo é melhor para entender naации de diversões. Não, é só isso. Eu vou deixar aqui para você ver essa experiência. Eu vou deixar aqui na vida do primeiro e o primeiro próximo. Eu vou deixar agora falar com o melhor do leitura. Primeiro que você escolheu a parte da P1, A parte da P1. Quando você virou, viu? O que foi já que eu vou fazer na vida? a cor que no chão éドação é só que o p é um acérilista o que tem em casa? tem 4 aqui temos um acérilista alho que fica no chão tira de forma a cor que não entenda é um acérilista tem 4 acérilista são os acérilistas o p é um acérilista para o que o p é um acérilista Então, o que você faz? Certo. Em relação a coragem, é que é uma curação doíctora. Uma cura doíctora. Sempre usamos de cá, nada o que realmente dá pra cá? E tem 4 por 4. 15. Tudo bem, nós conseguimos fazer a corteira que a corteira da coragem, ok? o que você vai har? se você quiser ver a questão do tipo, se você quiser ver o tipo de curaço de 6.5, ou seja, você consegue fazer o tipo de curaço de 5.5, que dizemos que é que você pode ver a gente que está fazendo o tipo de curaço de 5.5.5, que dizemos que é um tipo de curaço de 5.5, que dizemos que é que é um tipo de curaço de 5.5,5.5.5. Então, escolha P ou N. Bem, a maior parte do quadro, que é o que eu vou fazer naquira, é que eu vou pegar a pequora. E é P. E o que é o que a maior parte que eu vou fazer? Por exemplo, eu tenho um pedido em 7 quadro, 7 quadro, e o que é 4 quadro, e o que é 4 quadro, É, aqui é o princípio multiplicado. Então, o que eu vou fazer um pedido de seguida com o grande. Eu vou fazer um pedido de estes em 8 quadro, o princípio multiplicativo. Primeiro, o arranjo. Como se dizem, o arranjo é a um equilibrado, o nome é o equilibrado, mas não é a equilibrado, mas não é o equilibrado. É o arranjo, ele é o alojamento. O arranjo, que é o nome é a? A classificação. Que é a alíquatrítem, sem repetição e com repétição. Quando a alíquata, o alíquata, com repétição, a alíquata, com repétição. Então aqui nós vamos chamar o princíp multiplicativo Nós vamos fazer o sistema que vai fazer Vamos no vídeo anterior, eu vou te mostrar com o lançamento sem repetição E com repetição, com a combinação ou permissão Vamos ao assistir a vídeo, a ver o princíp multiplicativo Continua com vocês aqui, deixe-me postar o canal, para vocês conseguem Um bom jeito.